E aí galera, tudo bem? Aqui é o Pauladino. Então já vou deixar o like aí no vídeo e se inscrevendo no canal, porque hoje o tema aqui é Playstation 2, onde vocês vão conferir o teste supremo desse console. Gostei, teste supremo, hein? Depois vocês comentam aí a hashtag Teste Supremo do Playstation 2, porque é justamente isso que vocês verão no vídeo de hoje. O teste aí envolvendo todos os tipos de mídia, é claro, CD, DVD e Blu-ray, no Play 2. Então vamos lá pra gente não perder mais tempo aqui. E vamos lá então para o primeiro teste, jogo aí de Xbox Driver 3. E agora vocês vão conferir o que acontece colocando esse jogo no Playstation 2. Eu acredito que a maioria de vocês já saibam o que vai acontecer, até porque eu já trouxe um vídeo recente aí no canal envolvendo jogo de Xbox no Playstation 2, aquele vídeo lá de truques, né? Mas vocês vão conferir aí, sem corte, sem enrolação aqui, o que de fato acontece, hein? Olha só, a capinha do Driver já tá ali posicionada, hein? E... aqui está, galera! Pois é, mano! Xbox rodando aqui no Playstation 2, mano! Olha só, logotipo aí do Xbox Classic, né? Já aparecendo aqui no Play 2. E aqui, já deixa claro pra gente que o jogo é de Xbox, então, né, coloque aí no seu Xbox para começar aí a jogatina. Então, o primeiro aqui já funcionou, hein, galera? Vamos para o próximo. E vamos agora de Michael Jackson's Experience para o Xbox 360, colocando aqui no Playstation 2, e vamos iniciar pra ver o que acontece, tá bom? Matrix já se iniciou, e aí? Será que vai funcionar jogo de Xbox 360 no Playstation 2? Sempre um aumento de tensão aqui, né, galera? E... É, não formou é nada. Bom, infelizmente, de Xbox 360 não funciona. Bom, até então era a mídia DVD, né? Vamos agora de Sunset Overdrive de Xbox One e ver o que vai acontecer agora, hein, galera? Jogo de Xbox One, o que acontece no Playstation 2? Vocês também têm essa dúvida que eu tô ligado, hein? Sony Computer, beleza? Vamos para aquela telinha de sempre mesmo, que a gente fica na expectativa de cruzar ou não, e vai cruzar. É, galera, infelizmente, jogo de Xbox também não funciona no Playstation 2. Vamos lá então de Sega CD, hein, galera? Jogo Echo The Duffin aqui no Playstation 2. E vamos ver o que vai acontecer, hein? Matrix já apareceu, beleza? Vamos para o que interessa, galera. Essa é a tela que interessa pra gente. E... Tô achando que vai funcionar, olha só. Não cruzou, galera. O jogo está funcionando. Ha, ha, ha. O jogo está funcionando aqui de Sega CD no Playstation 2, hein? E aqui temos diversas, né, músicas pra gente colocar. Vamos ver aqui o que acontece. Ó, já tá rolando. Vocês estão ouvindo? É as músicas do próprio Echo The Duffin, né? Olha só que interessante, hein, galera? Vou colocar a próxima aqui. E vocês separaram que não tem a primeira justamente pela primeira ser o jogo, né? Olha só que não tem a primeira ser o jogo de Sega CD funcionando no Playstation 2, hein? E bora lá, então, de Sega Saturno, Daytona USA aqui no Playstation 2, hein, galera? Vamos lá aqui dar início em mais um teste no teste supremo do Playstation 2, hein? Se vocês curtirem, vai ter outros testes aí na sequência, tá? Vocês podem mandar as sugestões de vocês aí nos comentários, hein? E... E novamente funcionou, galera! Novamente um jogo aí da Sega que apresenta pra gente, né? Assim como o outro também não tem a Track 1, né? E apresenta pra gente a trilha sonora aí do jogo, velho! Então, vamos curtir aí, ó! É, mano! Aí sim! Agora tem que aumentar o som, né? Senão vocês que não vão ver Ó! É, galera! Trilha sonora aí do Daytona USA Rodando aqui no Play 2, hein? E é uma música cantada, né? Olha só! Vamos pro próximo aqui Galera, que da hora, hein? Aposto que vocês não sabiam disso daqui, hein? Depois vocês comentem E bora lá, então, de Sega Dreamcast, né? Com o Sonic Adventure Esse clássico aqui do Dreamcast Que vamos fazer o teste aqui também E esse daqui, assim como é o do Xbox, né? Vocês também já viram o resultado Que eu mostrei lá no vídeo lá dos truques Caramba, eu deixei alta a televisão por causa da música Mas tudo bem Porque eu sei que... Olha lá! Eu sei que também tem uma música aqui E essa daqui tem até uns dizeres interessantes, ó Vamos ver aí É, galera! Deu bronca na gente ainda, hein? Falou aí que a música 1 Tem o jogo, né? De fato, o Dreamcast E essa track 2 aí É só pra informar a gente mesmo Que o jogo do Dreamcast Não funciona no Play 2 E bora, então, galera de 3DO Com o jogo Jex aqui Do console E vamos lá, então Fazer aqui O teste supremo Do Playstation 2 Com o jogo de 3DO É o único que eu tenho, tá, galera? Então, espero que funcione, né? Vamos ver Ele... Dos testes que vocês vão ver aí É o único que não é original, né? Infelizmente, não tem original, não É E não funcionou, né, galera? E vamos lá agora, galera De Philips CDI Com o jogo da UEFA Champions League Pois é Vamos testar aí O jogo do CDI Pra ver o que acontece No Playstation 2 E já adianto Eu não tenho o CDI, tá, galera? Só tenho o jogo mesmo Que... É... Mais uma frente Eu espero pegar esse console Porque ele é muito caro Então, por isso que até hoje Eu não tenho Mas eu comprei esse jogo barato Por isso que eu tenho na coleção, tá? E de qualquer forma Não funcionou, né? O jogo aí do CDI Não funcionou no Play 2 Bom, vocês sabem que o Playstation 2 Tem a retrocompatibilidade Com o Play 1, certo? Então não vou nem testar E vamos pular aí para o Playstation 3 Com o Red Dead Redemption, beleza? Então vamos lá, galera Mais um teste aí E já estamos acabando, né? Já estamos entrando aí Nos consoles da Sony E já vamos finalizar aí, então O teste supremo do Playstation 2 Sony Computer já apareceu E agora a gente vai ver Se o Play 2 consegue ou não Ler Blu-ray Será que é uma função secreta? Bom, aparentemente não, né, galera? Bom, a gente é brasileiro A gente não desiste nunca E bora lá, então Vamos testar Playstation 4 Aqui no Playstation 2, hein? Vamos ver o que acontece aí Nesse penúltimo teste, né? Que eu tenho aqui para vocês Nesse vídeo de hoje Sony Computer Entertainment E... Agora é agora É, galera Jogo de Play 4 Não funciona no Play 2 também, hein? Infelizmente E para a gente finalizar aí a Sony Vamos então The Playstation 5, galera Jogo do Spider-Man 2 E agora o grande teste aí Para ver se o nosso Playstation 2 Funciona aí Um jogo da atual geração, mano Será que funciona? Podia funcionar, né? E lembrando, galera Eu não tenho Xbox Series, tá? Então é por isso que eu não estou fazendo o teste Até porque eu não tenho o jogo dele também E... Não funcionou, galera Infelizmente, né? Jogos da nova geração Não funciona no Playstation 2 E vamos agora de Nintendo, galera Para finalizarmos aqui Com o GameCube E olha o tamanho desse disco, mano Olha só isso daqui Resident Evil 4, então Vamos ver se roda aqui no Play 2 Na versão de GameCube, né? A versão de Play 2 do Resident Evil 4 Com certeza roda, né? Isso daqui é óbvio Mas vamos lá Sony Computer Entertainment E aí? Será que as linhas vão se cruzar? Ou vai se iniciar alguma coisa? Não, galera Infelizmente Jogo de GameCube Não funciona no Play 2 E para finalizarmos aqui, galera Vamos de Toy Story 3 Versão de Nintendo Wii Para o último teste supremo Que faremos aqui Envolvendo o Playstation 2 Então Vamos ligar aqui o videogame Para ver o que acontece Já aparecendo o Matrix aí E bom, galera Enquanto vocês Verão aí Né? Eu vou comentando o seguinte Eu espero que vocês tenham gostado, né? No final das contas Desses testes aqui que eu fiz É algo diferente Algo inusitado E se vocês quiserem Ó, não funcionou Se vocês quiserem Algum vídeo assim Envolvendo qualquer outro console Play 5 Xbox 360 Qualquer console Que envolva, né? Disco Seja CD DVD ou Blu-ray Vocês podem comentar aí Que eu gravo, tá bom? Deixa eu focar aqui, tá? Então olha aí Todos os testes que fizemos aqui No Playstation 2 Alguns funcionaram Outros, né? A maioria não Mas enfim Espero que vocês tenham curtido Então é isso Muito obrigado a todos Falou E tchau, tchau Tchau